Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Defensores. Tema de hoje, 5 razões para ler Eclesiastes durante a quarentena. Eu quero deixar aqui com vocês 5 razões para considerarmos a leitura de Eclesiastes essencial durante esta quarentena. A primeira razão é que Eclesiastes aborda o problema do mal. Desde o golpe dessa pandemia, as pessoas vêm discutindo e pensando sobre por que Deus permite o sofrimento. Eclesiastes não tenta esconder o mal. Ele trata o mal como de fato ele é. Ele trata o sofrimento com uma realidade muito clara. Por exemplo, em Eclesiastes capítulo 8, versículo 14, o escritor diz Existe uma futilidade que é feita na terra. Existem pessoas justas que recebem o que as ações dos iníquos merecem. E há pessoas iníquas que recebem o que as ações dos justos merecem. Então, o escritor de Eclesiastes reconhece os limites de nossas habilidades para tentar explicar o problema do sofrimento. Por que as pessoas boas sofrem injustamente? Por que as pessoas, muitas vezes iníquas, têm o bom e o melhor na sua vida? Mas, mesmo assim, ele nos encoraja a confiar no Deus Todo-Poderoso e Soberano sobre todas as situações. Isso está lá no capítulo 9, versículo 1. 2. Eclesiastes traz uma perspectiva de vida, não só de morte. Dada essa atual pandemia, todos nós somos forçados a examinar de perto como nós gastamos o nosso dinheiro e o nosso tempo. Será que realmente estamos dando primazia àquilo que deve ter primazia na nossa vida? Quem nunca perguntou, será que realmente eu preciso disso? Ou por que eu estou fazendo isso? Eclesiastes, por outro lado, traz uma perspectiva sobre o que realmente importa na vida. Tentamos encher nossas vidas com projetos, com ocupações, mas Eclesiastes quer que nós perguntemos, será que realmente isso é o que é mais valioso em nossa vida? Quando pensamos apenas em questões materiais, será que isso não está enquadrado na vaidade do qual traz o livro de Eclesiastes? 3. Eclesiastes nos encoraja a viver à luz da realidade da morte. Diariamente, nós somos bombardeados com várias pessoas que faleceram devido à contaminação do Covid-19. Talvez seria mais fácil voltarmos às nossas vidas de modo seguro a não ter que refletir na morte com tanta frequência. Mas o escritor de Eclesiastes nos encoraja a reconhecer a realidade não só da vida, mas da morte e a viver à luz dessa realidade. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 ao versículo 20 diz Então, dessa maneira, Eclesiastes pode nos ajudar a lembrar da realidade da morte e nos apontar para um modo de vida esperançoso por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas que vivem o aqui e agora, não gostam de pensar na morte, não gostam de pensar no sofrimento. Elas vivem como se o amanhã não existisse. Mas Eclesiastes faz-nos voltar a nossa atenção para a realidade da morte. 4. Eclesiastes nos lembra que Deus julgará as nossas vidas Após 12 capítulos de reflexão, o escritor de Eclesiastes termina com essas palavras sábias e penetrantes. Quando tudo foi ouvido, a conclusão da questão é esta Tema a Deus e cumpra seus mandamentos, porque isso é para toda a humanidade, pois Deus levará todo o ato a julgamento, incluindo toda coisa oculta, seja boa ou seja má. Embora os tempos sejam escuros e difíceis, Eclesiastes nos lembra que nossas escolhas são importantes. É importante como nós tratamos as pessoas, é importante com quais palavras nós usamos no nosso dia a dia, é importante como usamos nosso tempo e nosso dinheiro. Podemos então não ser capazes de controlar nossas circunstâncias, Mas podemos controlar de fato as nossas respostas a elas. E por último, Eclesiastes nos estimula a buscar satisfação nas estações da vida. Talvez na parte mais famosa deste livro, o escritor nos diz que Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes é um livro realista, que reconhece os altos e baixos da vida humana. No entanto, em minhas incertezas, ele incentiva os seus leitores a encontrar satisfação no Senhor. Se Paulo pôde encontrar satisfação na prisão, Todos nós podemos também encontrar satisfação durante esta quarentena, Durante esta grande pandemia. Eclesiastes então nos lembra que as dificuldades fazem parte da vida, Mas que o contentamento também pode ser encontrado no Senhor aqui e agora. Deus abençoe a sua vida e até o próximo tema de mais um podcast Defensores.